Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonetti liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes, você pode depostar o mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100% de bônus. Pessoal, tô logo após o último vídeo, cara, decidi que eu vou fazer uma loucura. Vou vender essa cá, vou pegar essa T-Prince, vou tentar pegar 3 skins aqui e vamos fazer um contrato com essa T-Prince, cara. Vamos ver o que a gente consegue aí. Cara, é loucura, a chance da ruim é gigantesca. Então, cara, hoje é nada ou nada. Praticamente a gente vai... é tudo ou nada, só que a chance de a gente sair com nada aqui é grande. É um contrato com uma OPT-Prince. Bora lá, manos, bora lá. Sem muita enrolação. Vamos ver se a gente pega 3 skins legalzinhas aqui. Eu preciso só de 2, né? Opa, cara, Rebel, é cara. Western Rebel, 23 dólares. Mas pra fazer o contrato eu preciso só de 3 skins. Então eu vou vender a Rebel e vou tentar fazer mais algumas coisas com 23 olhinhos, 26 olhinhos aqui antes, cara. Vamos abrir aqui 4 caixas bumbum case. Mano, podia vir uma Bloodsport pra gente, ó. Insano. Ou uma Medu, já pensou? Um contrato com Medu. Nossa, véi. É, deu ruim. 14 dólares, perdemos 10. Cara, Sahar. Sahar, tempo não pra essa caixa, tá? Caixa insana, muito antiga aí. Uma das veteranas aí do CS Gonete. Cara, tá com muita skin nova nessa caixa. Muita skin top. Guardian. Como é que tem uma Guardian? Olha, a Guardian tá cara. Profit na Sahar. Mais 4. Lembra, pessoal. Nunca recomendo você abrir uma... Depois que você tirou o Profit numa caixa, abrir ela de novo. Normalmente sempre dá ruim. Mas a gente tá indo contra as probabilidades aqui. E deu bom. 33. Vamos continuar indo contra. Caixinha Sahar. Vamos ver. Onde vir uma Baionetinha aqui? 850 dólares. Olha, passou a Cadorada. É, caímos na probabilidade pelo jeito. Isso mesmo. É, mas não é. Não deu tão ruim. Bota rápido. É, agora pagamos. É, isso mesmo. Agora ela vai parar de dar Profit. É sempre assim. Não compensa ficar abrindo a mesma caixa muitas vezes. Caixa Butcher. É a caixinha que gemia. Não geme mais. Bloodsport. Faca. Tá cara. Tetraitor. 20 dólares. Beleza. Profit. 20 dólares a gente abre uma BRD Gamer, cara. Caixinha que a gente ganhou uma Medusa muito tempo atrás. Tem aqui ainda. Opa. 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 Electric Hive. Profit. Profit. 30 dólares. Tá multiplicando dinheiro aqui. Vamos, cara. Vamos na caixa do Saulo. Caixa do Saulo mudou de imagem. Eita. Caixa do Saulo. A caixa do Saulo agora é 20% de Vincase Harded. Uma Mac 10 de 28 dólares. 70% de Vincase Harded se ferrar. E, cara. Tá interessante. Gostei. Vou fazer um vídeo só da caixa do Saulo, cara. Interessante isso daqui, cara. Gacha sim. Eu gosto, velho. Olha lá. E meitou, velho. E meitou. Nossa. Fomos meitados. Já ia comemorar a faca, cara. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É. Fomos meitados. Os meitados. Vamos ver aqui agora. Vamos ver. Cachorro. A caixa do cachorro tá igual? A caixa do cachorro tá igual. Talvez tenha mudado uma skin ou outra. Vamos ver aqui. Maneirinho. Duas de modo rápido. Deu ruim. 3,73, cara. 3,73. Caixinha do Overdrive. Modo rápido. Starlight Protector. 8 dólares. Beleza. Somos inripáveis, cara. Vamos ver. Desertivo. Caralho. 3 desertivo e o sonho da Ocean Drive. Corinthians. Eita, deu ruim demais. Ocean Drive? Oh, Conspirância paga. 5 dólares. Cara, Win 5,7. Duas só vai. Duas da Win 5,7. 140. Ai, eu achei que era um Hyper Beast. É 148 dólares aqui. Mas deve ser... A porcentagem é baixíssima. Não ferramos. Agora foi. 50 centavos. Cara, duas meningas e um sonho. Nem dá. Dá pra abrir uma. Uma Hyper Meninga. Em modo rápido. Mais uma. Mais uma. Última Meninga. Quem sabe uma Hyper Beast. É, só que não. Cara, sem muita enrolação. Já enrolando pra caramba. Vamos pro contrato, vai pessoal. Cara, 2.900 dólares. Se der ruim, eu vou pro upgrade. Ou a gente sai sem nada. Ou a gente sai com alguma coisa muito legal daqui hoje. É pelo conteúdo. Vamos lá. Coloquei uma T-Prince no contrato. Contrato com T-Prince, cara. É simplesmente uma op T-Prince no contrato. Bora lá, pessoal. Quem puder deixar aquele like aí. Eu agradeço. Se inscrever. É nóis. Código sem amigo. Código pombo aí. E brindizão. Ativo. Vamos lá, então. Criar contrato. Não tem skin desse valor. Não tem. Eita, cara. Aí é triste. Não tem skin desse valor, cara. Só tem mais cara ou mais barata, cara. É o pop grade, então, pessoal. É o jeito, pessoal. É o jeito. É o pop grade. Vamos tentar sair. Eu acho que transformar a T-Prince numa... Numa HAL, cara. Ó. Essa daqui eu nunca ganhei no CSConnect. Essa daqui eu nunca ganhei. Vamos, então, cara. Tentar transformar em uma Outer Prince. Vamos antes de tudo? Calma aí. Só pra... Só pra... Só pra jogar a Zika fora mesmo. Pra... Jogar fora a Zika. Pra estacar azar. Vamos ver aqui. Estacar azar aqui. Três dessa. Três dessa. Vamos ver. Beleza. Está com azar. Dá pra abrir mais uma. Não dá. 2,70. Dá pra abrir mais uma... Uma caixinha aqui. Dois... E um aqui. Modo rápido. Beleza. No charted. Está com azar, pessoal. Bora lá. Vai. Que é nóis, cara. É nóis agora. HAL. 55% de chance, cara. Chances. 45% de chance de ir e passar. 55% de chance de ganhar uma skin que eu nunca ganhei no CSCon. É isso, então. Bora lá. Foi. Bora, HAL. HAL. Bora, HAL. Bora, HAL. Ai, pessoal. Não. Meu Deus, cara. F. É, pessoal. Não foi dessa vez que a gente pegou a HAL, cara. Cara, nem aquilo. Tentamos. Eu vou pegar essa skin. Vou fazer um vídeo. Tentando pegar essa skin. Vou fazer mais de um vídeo. É isso, pessoal. Valeu pra quem assistiu. Aqui, pra deixar aquele like. Se inscrever, eu agradeço. É nóis. Código pombo. Código sem amigo aí. Código sem amigo. 100% de bônus aqui no CSConnet. Mais brindizão. Código pombo. 40%. É nóis. Valeu. Falou. Fui.